Música Em 1973, o meu irmão que já era maestro da banda e ele na verdade era professor de todos E aí ele olhou pra mim assim e falou assim, e você vai tocar trombone? Eu falei, eu não gosto de trombone E ele virou as costas e falou, tá aí o seu instrumento Fui pra casa e ele ainda colocou, levou um instrumento pra casa E colocou o instrumento em cima da minha cama, eu dormi na sala O meu irmão do meio, ele chegou, Renato, trombone é muito bonito Falei, não gosto do nome, não gosto desse instrumento Aí um outro amigo meu, levou pra mim um disco Do Raul de Souza, que é um tromboneista Quando eu coloquei aquele disco que eu ouvi, eu falei Vem, ah Vem, ah Vem Tchau, tchau.